Hoje foi o dia de estreia do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, em Góis, numa organização do Góis Motoclube. A prova começou com um prólogo, seguiram-se dois troços, um com 130 km e 70 km, que foi uma repetição do primeiro em versão mais curta. A competição teve duelos interessantes, particularmente nos SSV, onde a competição está ao rubro e os pilotos disputam cada posição com escassos segundos de diferença. Curiosidade, o facto de nas motos se estar a reeditar um duelo antigo entre Mário Patrão e António Maio, dois pilotos que juntos somam muitos títulos de Campeão Nacional e que agora estão a discutir aqui a vitória nesta corrida. Entre os quad, o líder é Filipe Martins, que já não corria há quase um ano. Nos SSV, a luta pela primeira posição tem sido fortíssima, como dissemos, mas dominada pelo campeão Pedro Santinho Mendes, que dispõe de alguma margem para dois adversários jovens e também eles muito fortes, João Monteiro e João Dias. Tchau! 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 Tchau!